De quinta-feira pra casa, equipes de limpeza da CENFRA tiveram muito serviço. É que vários pontos da cidade alagaram por causa das fortes chuvas de quinta e sexta. Na Vila Redenção, o Córrego Botafogo transbordou. Aqui estou na avenida Nonato Moto, entre a Vila Redenção e o setor Pedro Mundo Vivo. Tá aí, ó. Córrego Botafogo transbordou. As imagens registradas na BR-153 são de causar espanto. Parte da via ficou tomada pela água. Na parte baixa do setor Gentil Meireles, o lago mais uma vez foi formado. E no setor Bela Vista, próximo à T63, quase que o homem fica sem a moto. Meu Deus do céu! Em algumas regiões, a cena se repete sempre que chove. Isso porque são áreas mais propensas a alagar. A gente tem a Avenida 87, a gente tem a Rua da Divisa, Vila Roriz, Santo Hilário, Vila São José, que é a antiga Vila São Paulo. Olha só, a gente está aqui na Avenida Anhanguera. O pessoal da CENFRA está fazendo a limpeza das bocas de lobo. E aí a gente vê que se acha de tudo. Olha só. Olha o tamanho da placa que estava lá dentro. Além disso, a gente vê ali outras embalagens de produtos. Até palmilha de sapato tem. Fora a quantidade de terra, porque aqui é um espaço côncavo, né? Que vai juntando aí a água, a água traz terra junto e aí as equipes têm que fazer essa limpeza. E olha só, vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar, como é uma galeria antiga, o espaço de vazão de água, por onde a água deve seguir, ele é curto para tanta água que esse espaço aí recebe na chuva. E aí, mesmo com a limpeza, a rua ainda alaga. O pessoal taca na rua, muita garrafa pet, a gente acha muito marmitex dentro de boca de lobo. E esses são alguns pontos que a gente consegue levantar. Então, em dia de chuva forte, o melhor mesmo é evitar passar nesses pontos. Em pontos de alagamento, o ideal é não, quando vê que está alagado, é não tentar passar pelo local. Porque, geralmente, o carro vai parar de funcionar. O ideal mesmo é você parar, tentar retornar. Alguns pontos a gente deixa sinalizado, a gente está criando placas novas agora, igual a gente possui na Marginal. Em caso de chuvas fortes, não trafegar. Os novos locais de alagamento, a gente já está colocando essa placa para alertar a população mesmo.